Vem comigo vem, vem comigo vem Algo agaço cassarola, nas palocas do sucesso É sucesso zabaqueiro Vem comer salgadinho E quando chega a noite eu sinto a fome Vou na pizzaria com meu amor Tem que fumar? Tem que comer? Tem? Chegando lá eu peço cinco pizza Pra noite todos, vamos comer tudo Não sei qual dos dois que eu mais fumei Será que é ela, hein? Ou é? Na minha mesa Ando potássico de calabresa Nós fome tudo e é uma beleza E de sobremesos entre o salgadinho Saudade, salgadinho, salgadinho Salgadinho, 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 salgadinho E eu ando cheio da noite, eu sinto a fome Ai Vou na pizzaria com meu amor Vou encher meu barrigão Ai Chegando lá eu peço cinco pizza Com quatro jarra de suti Não sei qual dos dois que eu mais fumei Eu não estou junto Na minha mesa Ando potássico de calabresa Nós fome tudo e é uma beleza E de sobremesos entre o salgadinho Na minha mesa Ando potássico de calabresa Nós fome tudo e é uma beleza E de sobremesos entre o salgadinho Salgadinho, 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 salgadinho Salgadinho, salgadinho, salgadinho Salgadinho, salgadinho, salgadinho Salgadinho, salgadinho Minha filha, vamo pra casa, vamo? Eu não aguento mais Garçom, por favor, mais já conta Eu vou pagar no pricks, tá? Cucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucucuc